Existe um grupo de cantares e danças populares, o teatro, enfim, e vão tendo diversas iniciativas, são desafios com que recebe cada dia, não é? Que faz parte deste grupo da vida ativa. Sim, graças, é verdade. Como disse na intervenção anterior, em relação aos cantares, foi a opção. Foi a opção própria, sempre gostei de cantar, nas festas de empresa, nas festas familiares, sempre tive a mania de cantar, gostava de cantar. Em relação ao teatro, não. Em relação ao teatro, fui convidado. Fui convidado e a minha primeira reação foi negativa. Foi dizer, não, não, eu não tenho jeito nenhum para isso, nunca fiz nenhum teatro, não quero e não sei o quê. Insistiram e eu disse, ok, vamos tentar, se valer a pena eu continuo, se não valer a pena, não vale a pena, eu saio pela mesma porta para onde entrei, sem problemas, sem... Mas como disse há pouco, isto era o que eu pensava, não é? Depois de começar, já não queria sair, porque de facto o espírito do grupo, eu fui... Eu tenho que o dizer, eu já o disse publicamente numa outra entrevista na rádio, num outro contexto, eu tenho que o dizer, que isto é importante dizer, eu fui extraordinariamente bem recebido por todas as pessoas na minha turma de ginástica, no grupo dos cantares, no grupo do teatro, eu fui muito bem recebido por todos e penso que nós todos recebemos, toda a gente muito bem. Isto, como a Dona Justa disse há pouco, ou a Justa... Como a Justa disse há pouco, isto é de facto um projeto espetacular, é talvez das melhores coisas que fizeram em Alenquer nos últimos anos, na agregação das pessoas, na agregação de... Aqui ninguém distingue clubes desportivos, partidos políticos, sexo, tendências, seja do que for, para que somos todos amigos e damos-nos extremamente bem. E preparado para os próximos desafios, julgo que finalizaram agora uma época dedicada ao teatro, mas há outra peça que vai ser começada a ser ensaiada brevemente. Sim, aquilo que nos foi dito foi que a partir de setembro, portanto, passando o verão e as férias de verão haverá uma nova peça de teatro. Não pergunto se eu estou preparado, depende de vários fatores, depende das pessoas que estejam interessadas em entrar, depende do papel, depende do professor Guapo, que é de facto o grande impulsionador destas coisas e o ensaiador e o ensinador de tudo isto. E depende, portanto. Eu, por mim, estarei disposto, mas não quero dizer que vá participar porque não sei... Não quero dizer a partida que vá, não é? Mas estarei disposto a... Vamos... Vou-me virar aqui para o meu lado direito, falar com a dona Manuela Castilho, que também aderiu e julgo que logo assim de imediato também veste a camisola pela segunda caminhada da vida ativa. Como é que foi? Foi como o senhor Leopoldo, estava em casa, um tanto ou quanto deprimida, muitas vezes a pensar na solidão, com algum receio do avançar da idade e eis que surge esta oportunidade? Não, não foi bem assim, foi diferente. Eu vivo em Alenquer, vai fazer 13 anos, portanto, vivíamos em Lisboa, toda a minha vida vivi em Lisboa, onde sou natural e quando o meu marido se reformou, tínhamos comprado aqui perto de Alenquer, nos cabeços, uma casita que estávamos a remodelar para passar fins de semana e férias e ele veio para aqui fazer as suas bricolagens e ajudar a compor a casa e eu, entretanto, continuei trabalhando como fazia. Só que depois comecei a pensar como é que vai ser isto, ele ali, que ele passava mais tempo aqui que é em Lisboa, ele ali e eu aqui, eu não posso vir todos os dias para Lisboa, embora me pesasse muito ter que abandonar o emprego. Mas pronto, eu acabei por vir para o pé dele e de tal forma que acabámos com o caso em Lisboa e viemos definitivamente para aqui. Devo dizer-lhe que, se o arrependimento matasse, eu teria morrido nessa altura, porque de uma vida stressante, movimentada, com um emprego bárbaro, onde todos os dias tinha tensões, senti-me aqui naquela extrema solidão, vivendo sem vizinhos, sequer sem vizinhos e quando alguma pessoa se aproximava, porque foram todos simpaticíssimos para connosco, quando se aproximava, eu sentia, digamos que um vazio, porque não era aquilo a que eu estava habituada, senti-me muito só, muito só. Também devo dizer que não tenho família perto. As mulheres têm duas filhas, uma vive na Madeira, a outra na Áustria, não tenho visto os netos crescer normalmente e isto tudo me cria um vazio. De modo que andávamos nisto, um dia fui à junta de freguesia, fazer já não se lembro o quê, e vejo lá um folhetozinho que dizia, inscreva-se, vida ativa, ginástica, foi aí que me inscrevi, é muito bom ao ar, porque devo dizer-lhe que foi aqui que encontrei os verdadeiros amigos, nunca tive amigos, nunca fiz amigos, talvez por incapacidade minha. Ou porque na cidade é mais difícil? A cidade é fria, eu vivia num prédio de dez andares, onde só conhecia a vizinha do lado, porque as nossas filhas cresceram juntas e andaram na escola juntas, não conhecia mais ninguém, de modo que era aquele espírito individualista, cada um vai por si, aqui não. Aqui encontrei carinho, carinho, muito carinho. Cada um de sua maneira me foi puxando porque eu era realmente aquele bichinho do mato, não há dúvida que era o bichinho do mato, e depois tivemos a, não só eu, todos nós tivemos a felicidade de encontrar aquela coisinha linda que é o Rui. Que é tão jovem, compreende tão bem as pessoas que têm, digamos que já entraram numa fase da vida em que já estão a descansar mais do que a trabalhar, mas a necessitar de uma atividade permanente também. O Rui não só nos dá, portanto, aquela vivência física do levanta a perna, abaixa a perna, não sei quando, não sei o que mais, como nos dá aquela oportunidade de a gente lhe abrir, se abrir com ele, como, não se abre se calhar com o padre, porque não vai à confissão. Dona Manuela, foi muito bom. Foi consigo o seu marido, não? Sim, sim, de rastos, mas foi. E continua? Continua, de rastos, mas vai. Dona Justa, levou consigo o seu marido também? Levei, gostou um bocadinho, mas em boa hora eu fiz. Graças a Deus, Deus, que está plenamente satisfeito e integrado na vida ativa e já não quer ficar em casa, a não ser às vezes, quando a ginástica é assim, a nossa é uma hora um bocadinho mais cedo e ele diz assim, ah, tantos anos a levantar-me cedo e agora com a chuva e com o frio, não sei o que, mas depois, lá vai ainda e estas atividades todas agora do teatro, disposto a aprender que vai aqui, quer dizer, tem sido muito saudável mesmo. Acaba por movimentar muita gente, porque depois são os pais, acabam por vir os filhos, no caso da Dona Manuela é mais complicado, não sei se já alguma vez tiveram oportunidade de as filhas, neste caso, de virem a Alenquer. Bem, elas vêm de vez em quando, quando estão de férias assim, tive o gosto de ver o meu neto mais velho, que já tem 23 anos, que veio propositadamente aqui para ver o nosso primeiro espetáculo, a nossa primeira sessão e depois foi dizer para a mãe, eu não conhecia a avó, eu não sabia que a avó era aquilo. Porque até o próprio neto identificou a própria mudança, não é, que ela conhecia. E deixe-me que diga outra coisa, as minhas filhas, quando nós viemos viver definitivamente para aqui, ficaram muito preocupadas, o que é que vai ser de vocês aí enfiados nesse buraco, sozinhos, o que é que vai ser. Hoje já dizem, já não nos preocupamos convosco tanto, porque vos vejo rodeados por amigos. Teresa Catarino, com certeza consigo surgiu exatamente o mesmo, ainda que seja do nosso concelho, portanto sempre tenha vivido no nosso concelho. Como é que conheceu o projeto Vida Ativa? Foi logo desde o início ou a convite de alguém que queria também dar continuidade a uma vida ativa? Eu já estava a fazer ginástica de manutenção em OTA, no centro, quando acabou, pronto, o centro não tinha possibilidade de continuar a nossa modalidade e então surgiu a ideia de irmos para a vida ativa. De maneira que começou então o Rui a ir a fazer a nossa, orientar a nossa ginástica. De maneira que nós ficámos assim ao princípio, estávamos habituados, aqui há uma, a nossa amiga, professora, mas realmente assim que o Rui apareceu, foi realmente uma coisa maravilhosa. Eu digo isto do fundo do meu coração, porque o Rui não é só professor, é amigo e isso é muito importante para as nossas idades, porque um professor só dá aulas, é uma coisa, agora um professor que dá aulas e que é nosso amigo, que nos faz uma festinha na cabeça quando nós estamos um bocadinho embaixo, é maravilhoso. Eu digo isto um bocadinho emocionada, porque pronto, às vezes também estou um bocadinho embaixo, mas ele vem logo ter connosco, seja a mim, seja a outra pessoa, e ele nos põe logo com uma cara mais alegre, um sorriso.